Estava caminhando, andei desse Corre de Otergalo, desci lá do Tabajara, vim até aqui, andei pra caramba, 17km, passei pela cruzada, cheguei aqui, os amigos aqui, pô, me deram um salve, que maneiro, cara, muito bom ver vocês aí, muita boa atividade aí pra todo mundo aí, fiquem em paz, vamos derrubar esse Covid-19 e daqui a pouco vai voltar tudo normal e vamos voltar, os eventos não vão ser cancelados, o Brasil vai conseguir superar aí essa pandemia, se Deus quiser, amém, senhor. É quem que tá falando? É o Serio Jacob, cabeçando a malhação, ainda lembrado por esse personagem aí tão nostálgico, não é não, galera? Tchau, tchau.